Oi gente, vocês viram a luna nova que entrou? Sim! Achei ela tão legal, ela é bonita! Eu achei ela tão chata, tão feia! Essa menina é muito esquisita mesmo! Eu não gostei nada! Nem eu! Punk boy, não fale assim! Da menina punk boy, você não pode ser desse jeito! Ai, com licença! Ui, tá vindo aí, tá vindo aí! Ui, ai, com licença! Meu nome é Mariana! Oi Mariana, venha! Tudo bem? Tudo! Como você é bonita! Obrigada! Que linda seu look, Mariana! Obrigada, é o uniforme! Ô menina, o que você perdeu aqui? Você não perdeu nada, o que você quer aqui? Eu vim conversar com elas! Elas são minhas amigas! Como que é teu nome? Meu nome é Mariana! Ô meu é punk boy, tudo bom? Tudo bem! Sabe que é até gatinha! Ah, acho que vou puxar a conversa! Vem pra cá punk boy! Não é pra se misturar! Ai gente, foi muito legal a aula de química, né? Foi muito joia! Eu adorei! Ai gente, eu achei ela muito esquisita! Ela não parece normal, amiga! Eu acho que não! Ela é bem feia, né? Ela parece que é mágica! O cabelo dela é muito diferente do nosso! Eu tenho uma ideia, eu vou derrubar... Quando ela for passar aqui, eu vou derrubar ela! Gostei! Tava boa a aula? Sim! Ai, eu vou indo! Ai! Por que que você fez isso com ela, Barbie Letícia? É porque eu não gosto muito dela, não! Ela merece cair o lugar dela! É muito feio fazer isso com as pessoas! Você gostaria que fizesse isso com você? Por que que você tá implicando com ela? Porque ela é muito estranha! Do nada ela parece! Ela nem tá inscrito como uma nova aluna ali! Você? Eu vou chamar ela aqui e você vai pedir desculpa, Senão, eu vou contar pra professora! Ai, ai! Ai, eu fui lá ajeitar meu cabelo! Cuidado! Ficou essas meninas maldosas! Elas são muito feias! Mariana! Ai, gente! Sabe que eu tô arrependida? Eu acho que não te amo! Eu também tô arrependida! Ó! Ó! Mariana! Vem aqui! Quero conversar com tu! Não! Vocês não vão me derrubar de novo, né? Não vai me derrubar, né? Não! Oi, punk boy! Oi, Mariana! Você é uma menina legal! Eu deixei me levar pela Barbie Letícia! E pela... Maristela! E briguei com vocês! Estou muito arrependida! Nossa! O que que você tá falando aí, punk boy? O que que você tá falando aí, punk boy? Eu tô escutando tudo! É, Barbie, você não pode brigar com os outros assim! Se não, eu não vou conversar mais com você! Se você não conversar com a Barbie, eu não vou conversar com você! Meninas! Meninas! Agora já acabou a aula! Tá bom, então! Seja velhosa! Volte pra aula! Se não, quem não voltar vai perder nada! Vamos voltar, vamos pedir desculpa pra ela! Alice, vem aqui rapidinho! Não é Alice, é a Mariana! Eu acho que ela tem cara de Alice! Ô, Mariana, me desculpe, não vou fazer mais isso! E estamos todos amigos! E vamos fazer um... Vamos correndo pra sala de aula estudar? Sim! Eu ganhei! E você, galerinha? Galerinha, se você gosta das nossas novelinhas... Deixa o like, porque a Mariana é nova e nunca vai ser boa que o novo! E a Mariana quer que vocês... Deixa o like, porque é o apoio para a Mariana! E se inscreva no canal! Deixa o seu like! E se inscreva no canal! Uau, 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 uau! Vou pegar cachorro! Tchau, gente! Tchau, gente!